Olá você que se liga aí na TV Portal Correio, pois é, olha, no nosso papo de hoje a gente recebe o professor Krauss do canal Headshot que vai bater um papo com a gente um pouquinho sobre filosofia, sociologia, redes sociais e eu quero começar o nosso papo perguntando justamente sobre o seu canal, professor como é que surgiu essa ideia de falar sobre sociologia, falar sobre esses temas que às vezes a galera tem um certo preconceito mas de uma maneira jovem, de uma maneira acessível e também que você falasse um pouco do nome Headshot, de onde é que surgiu essa ideia e também ainda sobre esse tema, se você nos seus vídeos adota a mesma didática que você adota dentro da sala de aula, por exemplo Saquei. Meu irmão, primeiro, massa, a gente está por aqui podendo colaborar, participar desse papo assim, eu sou um cara muito inquieto, meio imperativo, sabe? e eu percebi que há uma certa ausência de um conteúdo mais acessível para a galera nas redes sociais os próprios alunos, muitas vezes, acham que o tempo da sala de aula, muitas vezes, ele não é suficiente para esgotar o debate e eu resolvi casar uma coisa com a outra eu não achava fácil determinado conteúdo na rede e muitas vezes na sala de aula, você não tinha aquele tempo para você desdobrar, aprofundar o debate eu disse, meu irmão, dá para fazer uns vídeos aí comecei a falar de filosofia e me propus, Luiz, a não falar da filosofia e da sociologia de uma maneira engessada, sabe? eu procuro falar de uma forma mais dinâmica, uma forma mais despojada usando uma linguagem mais acessível para a galera graças ao público, graças aos alunos eu tenho aluno no Brasil, fora do estado da Paraíba, fora do Brasil, enfim eu fico muito feliz pela coisa estar dando certo aí em pouco mais de um ano de canal professor, você fala muito sobre redes sociais inclusive um dos meus últimos vídeos foi sobre isso e tal e a gente sabe que a sociologia é o estudo ali da sociedade e tal qual é a relação que você faz entre essas novas ferramentas que as pessoas estão se relacionando de maneira diferente e os estudos da sociologia que às vezes tem conceitos, digamos, antigos será que esses conceitos ainda se aplicam à sociedade de hoje? Massa a sua pergunta talvez esse meu fascínio por comunicação tenha a ver também com a formação que eu tenho além de ser formado nessa área humanística mais filosófica, sociológica também tenho formação em história a minha primeira formação é em comunicação social eu sou formado em relações públicas e aí eu sou meio curioso, sabe? de rede social, de tecnologia, de comunicação e por isso produzi vídeos falando sobre o tema a sociologia, quando a gente pensa a sociologia vem logo na mente assim os clássicos, né? Marx, Durkheim, Weber, né? o Conte e aí a gente pensa esses caras muito longe da gente mas na verdade a sociologia é invenção moderna, né? ela surge ali por volta do século XVIII, século XIX e ainda é de forma bem embrionária nas humanas mas é o Conte e o Durkheim que fazem a coisa acontecer mesmo eu diria pra você que dá pra gente pegar teorias dos clássicos e de sociólogos contemporâneos, né? tem um monte de gente boa tem o Pierre Lévy que fala sobre comunicação tem o Zygmunt Bauman que também fala de comunicação o Jürgen Habermas então tem uma galera contemporânea e tem uma galera clássica que dá sim pra gente falar sobre esses novos desafios agora você falou de Zygmunt Bauman aí eu vi que um dos seus vídeos mais acessados inclusive é o que você fala um pouco sobre a teoria do mundo líquido de Bauman e tal e como essas relações entre as pessoas acabam ficando mais frágeis e tal nesse mundo pós-moderno e a gente vê que as relações entre as pessoas atualmente realmente tiveram essa fragilidade aumentada muito você acredita que a sociedade pode estar saindo de um estado líquido pra um estado mais frágil ainda, sei lá, gasoso, por exemplo? será que é possível afirmar algo desse tipo? pois é, em alguns papos acadêmicos aí sobre o pensamento do Bauman no Brasil e fora do Brasil se fala dessa metáfora do gasoso cara, eu sou suspeito de falar do Bauman e assim, eu acho que a minha paixão pelo pensamento do Bauman é que fez, assim, o vídeo mais acessado ser justamente o vídeo que eu falo sobre ele eu diria pra você que a gente tá vivendo um momento de utilização exacerbada da liberdade, sabe? a gente veio de toda uma tradição civilizacional, europeia, institucional, de padrão então, o que era mais interessante pra o pensamento moderno, pra vida, pra cultura moderna era o padrão era a coisa mais segura mais consistente mais durável e aí a gente vê que a partir da segunda metade do século passado, velho muitos jovens se mobilizaram nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil pra buscar liberdade e aí é natural que as coisas que eram sólidas elas se desmanchem isso é muito perigoso é muito perigoso você percebe que o que era muito sólido na geração dos nossos avós como família, né? como tradições essas coisas já não fazem muito sentido pra galera hoje então, acredito que a gente ainda vai passar por uma fragilidade ainda maior Massa a gente fica aqui por aqui professor muito obrigado pela sua presença é sempre bom a gente debater esse tipo de assunto com quem entende realmente e de uma maneira tão bacana a gente sabe às vezes que os jovens inclusive o público do nosso portal é a maioria jovem que não tem muito acesso a esse tipo de conteúdo e trazer isso pra você aí do portal Correio de uma maneira tão bacana é super gratificante a gente vai ficando por aqui se você curtiu se inscreve aí no nosso canal compartilha esse vídeo ajuda a divulgar também o trabalho do professor Krauss se inscreve aí no canal dele que eu tenho certeza que você vai gostar demais valeu galera e aí e aí